A primeira parte da visita aconteceu na sede da sétima região da Polícia Militar, no núcleo regional. Os principais objetivos eram de conhecer e trocar ideias sobre a patrulha rural, instalada na cidade há três anos. Nós estamos hoje em Divinópolis, com esse portfólio de serviços, com duas equipes de patrulha rural, que estão diretamente em contato com as pessoas na área rural, fazendo um trabalho, inclusive, de uma rede de proteção nessas questões. Então é isso que interessou a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Militar de Minas Gerais, então indicou-nos, isso nos honra muito, por estar representando o Estado de Minas Gerais aqui em Divinópolis, nesse aspecto aí da patrulha rural. O município foi escolhido para visita por ser referência no trabalho rural. Em sua fala, o Coronel Teixeira pontuou o Estado de Minas Gerais como a polícia que doutrina. A gente sempre teve a Polícia Militar de Minas como polícia que tem seus manuais, que todos os seus procedimentos são baseados em doutrinas. Eles estudam para depois colocar em prática. Na reunião foram apresentados pelos visitantes os resultados de operações e o programa Pacto pela Vida, realizado em Pernambuco. Um momento de conhecer novas formas de trabalho. É um programa que se volta para a preservação da vida, porque entendemos, se não houver a tutela maior, que é a preservação da vida, os direitos remanescentes serão legados, deixados em segundo plano e até não existirão. A visita seguiu durante todo o dia com visitas, blitz e reuniões. Os tenentes retornam amanhã ao meio-dia.